Música As nossas brincadeiras, a gente criança brincava de casinha Hoje ninguém vê as crianças brincar de casinha A gente fazia aquela brincadeira de casinha assim Porque onde a gente convivia era um lugar grande Existia barracão desse tamanho mesmo, até maior Não era cercado, era tudo assado Nós convivia assim, limpava um terreiro para nós brincar E brincarmos no terreiro Hoje a gente vê que nossas crianças não brincam mais assim Às vezes eu vejo minhas filhas estão brincando ali Fazer comidinha, essas coisas Mas nós brincávamos muito Era a gente fazer as nossas bolas Senão nós fazíamos de molongó Ou então nós brincávamos de fazer banquinho de molongó Bote, a gente ficava brincando Essas coisas de fazer um com o outro Esses brinquedos para a gente Porque não existia brinquedo para nós Não tinha carrinho, não tinha As meninas não tinham panelinha Elas não tinham boneca Então às vezes nós mesmos que sentávamos A gente ficava fazendo Era molongó de jasmim, que era a madeira mais mole que tinha Para se fazer os brinquedos No Igarapé, às vezes nós criávamos nossas artes Às vezes tinha um pau grande, tinha um cipó Chegava, atorava, amarrava ele Pisava nele, pisava num pau E ia lá, quando chegava no meio do Igarapé A gente saltava e caía no Igarapé O fio voltava, o outro já pegava a mesma coisa Então essa brincadeira nós tínhamos muito Ou então subia na árvore de lá de cima Se jogava para dentro do Igarapé Às vezes Enquanto isso, a minha avó preparava a nossa comida Às vezes era mais fruta Hoje realmente nossos filhos não comem as suas frutas Conuria, meus filhos nunca mais vão comer Isso era o Conuria Ela apanhava, esquentava, como esquenta o açaí Deixava de molho, ou três dias na água para sair óleo Depois de três dias ela ia tirar Fazia quase como uma farofa Praticamente era igual um frutapão, uma massa dele Então aquilo nós tomávamos com café O Conuria O Piquiá Que tomava com café O vinho do açaí Chumbinho, o açaí da Caatinga Que nós falamos Patalá Fruta de sova Sovão, sovinha Então foi uma infância Onde eu comi muita fruta mesmo O vinho da tulia O vinho do Do Apichumna, da terra firme Comia o Murushi, da terra firme O Caçari, da terra firme É uma fruta bem maior do que o do Rio Doce Então foi um contato de muita fruta Ela de Nambu Pé de Jacaré Que eles falam Então Praticamente esse era A fruta era Que sustentava a gente Nós tínhamos merenda De manhã tomava o mingau Com o vinho do açaí Ou da bacaba Ou o vinho da tulia Era um mingau Às vezes Dificilmente tomava o café Mas era mais um mingau mesmo É Aí como sempre eu dizia Às vezes tinha moqueado Ela desfiava e fazia aquela farorra Para a gente Da carne Da caça Era de porco De paca Praticamente Na minha infância Eu comi pouco peixe Eu comia mais Caça Que meu avô matava muito Era porquinho Era queixado Era Matava Jacu Paca Essas aves Então eu tive essa infância De muito farta Na alimentação De frutas E caça Nós super lia Inés Ia Ia Ser Ia Som Crema